Vamos começar com a planilha de feriados. Aqui vocês vão ter todos os feriados cadastrados e aqui em cima vocês têm a questão do ano. Ele sempre vai puxar o ano conforme a data que está no computador. E essas datas, elas são atualizadas de acordo com o ano em si, inclusive o feriado de carnaval, páscoa e assim por diante, tá? Ela vai automaticamente. Embaixo, vocês podem estar acrescentando feriados municipais ou estaduais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o aniversário da cidade, tá? Então, eu vou colocar uma data qualquer, por exemplo, 10, 7. E aí eu vou colocar aqui na frente aniversário da cidade. Vocês podem colocar aí o nome que vocês quiserem, tá? A partir do momento que vocês cadastrarem aqui o feriado, ele vai estar computando lá na planilha de ponto de vocês, tá? Automaticamente, ela vai puxando para vocês aqui se é dia útil ou não. Então, observem que eu já coloquei ali 10 do 7, já apareceu aqui para mim que 10 do 7 é feriado, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro das informações básicas referente à empresa que vocês estão trabalhando.